Vejo Lucas! Vejo o Hentai sim! É interessante! Hentai é interessante! Hentai! É interessante! Eu vejo! Às vezes eu vejo sim! Em particular, né? Não dá pra transmitir aí o Hentai, mas eu vejo sim! É interessante! É bom também! É legal! Desenho animado! Bom também Hentai! Sua vez! Top! Presente, Sr. Professor! Que vale mais? Um quilo de tomates ou um quilo de cebolas? Não sei! Reprovada! Sua vez! Presente, Sr. Professor! Que vale mais? Um gol contra ou um oitavo? Não sei! Reprovado! Godinez! Presente, Sr. Professor! Que vale mais? Uma corrida ou um terço? Ao alívio ou enquadra? Nota 6! Divulga! Bem! Suponhamos que isto seja uma caveira! Mas o que significa? Uma bandeira de piratas? Hã? Não! O anúncio de um cemitério? Tampouco! Essa caveira significa... Pré-rigo! Ouviram bem? Pré-ri-go! Por exemplo... Se virem uma caveira em uma garrafa, significa que essa garrafa contém veneno! E se vocês beberem... Que bom! Mais um minuto! Vão começar a se retorcer como lagartixa com cãibra! Assim! 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 E depois vão esbugalhando os olhos! A língua! Para fora! Até aqui! Até aqui! Morrem! Mas que porra é essa? Vão pro Beleléu! Agora! Se essa caveira... Estiver onde tem coisas de eletricidade... E vocês colocam a mão... Vocês vão tremer! Soltando faíscas! Com fio desencapado! Assim! Assim! Até que o fogo não aguente! E se prepare... Para exalar... O último... Suspiro! Bravo! Bravo! Bravíssimo, senhor Madruga! Bravo! Incrível! Fantástico! Chaves! Não fale mais comigo! Eu virei, amo!